Oi meninas, tudo bem com vocês, meus amores? Olha, gente, eu tô aqui com a nossa fábrica de princesas, né? Lembra que eu fiz pra vocês aí no vídeo? Várias princesas, né? Fiz a cereia, cinderela, branco de neve, tudo com esse molde, tá? E no vídeo aí, no meu YouTube, tem os vídeos, entendeu? De todas as princesas feitas com esse molde. Essa é uma fábrica de princesas, tá bom? Então, gente, eu acabei de fazer uma encomenda agora, eu tinha que fazer uma encomenda rápida, né? Então, eu peguei a minha fábrica de princesas, a moça me mandou as tampinhas, né? Do potinho, e eu fiz a rainha de copa da Alice, olha só. Vendo que legal? Essa aqui é a rainha de copas. E você faz ela rapidinho aqui com a fábrica de princesas da Denise e Universo Artes, tá, gente? Denise e Universo Artes. O molde dela, a descrição da loja dela, tudo direitinho, tá aí embaixo na descrição do vídeo. Os moldes dela realmente é lindo e serve pra muita coisa, gente. Você compra pra fazer uma coisa, você descobre coisas, muita coisa com esse molde. Então, aqui nesse molde, a gente tem três tipos de cabecinha. Tem uma lisa, tem uma que já tem o lugar do enxerto dos olhos, já fica um buraquinho pra você enxertar o branco pra fazer os olhos, e tem a boquinha. E tem um outro que tem só a boquinha, que é esse que eu fiz, tá vendo? Tem a base pra você colocar, o cabelo das princesas. Vai aí no meu YouTube aí, né? Passa pra baixo todos os vídeos que vocês vão encontrar várias princesas feitas com esse molde, tá? Então, vamos lá, gente. Aí, eu tive que fazer, eu fiz. Como que eu fiz elas? Rapidinho, olha, gente. Aqui tem três modelos de saia, eu fiz esse aqui, pra ela. Peguei um vermelho bem clarinho e fiz essa sainha. Com o preto, eu fiz o corpinho. Vou só passar agora uma colinha, se a sua massa estiver molhadinha, nem precisa. Ó, corpinho, tá vendo? Aí, eu pego aqui, faço duas bolinhas pequenininhas de cor de pele. Ó, duas bolinhas pequenininhas. Com esse bracinho aqui, ó, eu faço dois bracinhos pretos, que vai ser a manguinha. Então, eu já tenho um e aqui eu tiro o outro. Tá vendo? Aí, eu vou colar as mãozinhas. Colei as mãozinhas. Tá vendo? Passo cola. E aí, eu vou colar um do lado do outro aqui, tá, gente? Um pedacinho de massa vermelha. Tem esse pingo aqui, ó, que serve pra fazer cabelo. Eu vou fazer um pingo desse. Bem ralinho, bem rasinho. Tiro. E aí, ó, eu dou uma amassadinha. E corto aqui em cima e corto aqui embaixo pra deixar mais retinho. Tá vendo? Coloco aqui na frente. Com a espátula, eu, ó, faço a cinturinha. Tá? E aí, ficou o avental. Pego um palitinho. Enfio aqui na minha cabecinha e vou colar aqui no meu corpinho. Tá vendo? Pego a massa vermelha. Vou tirar aqui na minha massa. Deixa eu abrir o outro pacote, porque essa massa aí já acabou. Eu vou pegar a massa vermelha. Tá vendo? Tô massageando ela aqui. Vou abrir a massa. Com o cortador redondo, eu corto. Aí eu vou encapar esse cabelinho, olha. Vou encapar a cabecinha. Faço dois rolinhos. Ó. Dois rolinhos. Aí eu coloco aqui. Trago aqui. Coloco aqui. Trago aqui. Pego a espátula, aí ó. Puxa, ó. Tá vendo? Puxa. Aí eu pego os olhinhos da Uli, tá? Uli Braga. Coloco aqui, ó. Um. Pego o outro. Dois. Pego a canetinha, faço os cílios. Pego o giz pastel seco, faço o blush. Os olhos são, é uso geral, tamanho mini, do código 416. São 200 pares. E aí, aqui também tem dois modelos de coroa. Tem dois modelos de coroa. Tem três modelos de rosinha. Tem uma coroa pra princesa. Tem o sapinho aqui, se você precisar fazer a princesa e o sapo. Tem uma trança aqui. Vários modelinhos de corpo. Tem aqui a concha, que é o sutiã da pequena sereia. Aqui também o rabinho da pequena sereia. Tem quatro modelos de laço. Três modelos de cabeça. Duas bases. Essa aqui pode usar pra cabelo, como já ensinei aqui no YouTube. Então, é uma fábrica completa. Então, eu tirei aqui, ó, uma coroinha. Ó. Tá vendo? E vou colar aqui. Essa coroinha depois eu vou pintar de dourada, tá? Aí, a tinta que eu uso dourada é metal color da Acrylex. Metal color. Tem cor de prata e cobre, tá, gente? Isso aqui é dourado. O ouro, né? Metal color. Agora, eu pego aqui o... Abri aqui a tinta branca, tá? E aí, eu vou fazer uns coraçãozinhos. E é assim, meninas, que eu fiz todas essas lembrancinhas aqui. Eu fiz rapidinho. Viu? Ficou aí a rainha de copas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí, meninas, olha. Tô aqui também pra falar dos nossos apoiadores, tá? Eu, graças a Deus, eu tenho três apoiadores de sucesso. É a Denise, o Universo Arts. Os moldes delas são incríveis, né? São incríveis. Eu amo demais. Tudo tem duplas funções. São muito resistentes, sabe? Olha que coisa mais linda. E o preço também é um precinho bom. Tá aqui embaixo, tá? A descrição. Temos também o nosso apoiador de sucesso, o Leandro Oliveira. Gente, o Leandro Vieira, quer dizer. Gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Que vocês têm comparecido lá na loja dele. Ele tem me falado. Eu fiquei muito feliz. E ele vende tudo quanto é acessório pra biscuit, tá, gente? É uma loja virtual. Vende tudo quanto é acessório pra biscuit, cortadores. Já tenho até vídeo aqui mostrando o cortador dele. Agora a gente vai fazer também o vídeo do cortador. Deixa eu mostrar pra vocês. O cortador da turma da Mônica, olha, gente. É a turma completa da Mônica. Aqui é a roupinha deles. Então, eu vou ensinar também a vocês fazerem, tá? É a turma da Mônica. E sabe a turma da Mônica, sabe o que é legal de colocar, gente? Eles são apliques, né? Então, você pode colocar... Você pode colocar num... Como se diz? Em porta-retrato. Pode botar em potinhos. Sabe? É muito bonitinho. Então, eu vou também preparar esse vídeo pra vocês. Temos a nossa Juliana tampas plásticas, tá? A Juliana... Deixa eu pegar aqui as tampas. Gente, a Juliana, ela não vende só de uma qualidade, não. A que eu mais uso são essas aqui. A de pote de 3 litros. Tem de todos os tamanhos, tá? Todos os tamanhos. A que eu mais uso são essas. Mas também não tem com essas, não. Olha, tem tampa para vidro de azeitona. Tem tampa para potinho. De papinha. Olha que coisa linda, gente. Tem tampas de todas as qualidades. De todos os tamanhos. De todas as cores. Entendeu? É uma variedade muito grande. Muito grande. Então, o pote que você tiver aí, o pote que você tiver, você vai conseguir fazer o seu trabalho. Por que que a gente usa as tampas de plástico da Juliana Silva? Por quê? Porque elas, meninas, elas não enferrugem. Eu tenho comprado uns potes aí que vem com tampa de ferro. Então, eu notei que além de enferrugem, ela sobe demais, porque ela é escorregadia. E a gente trabalhando com essas, não acontece. A gente pega um objeto pontudo, uma faga, alguma coisa, você risca. Depois, você passa a cola para biscuit. Tem gente que cola no papel, no vidro e em outras partes. Coloca cola de, fala cola branca. Gente, cola branca, é cola de, que se fala, é cola de cola papel, é cola de colégio. Essa aqui é cola de biscuit para artesanato. Então, não compre cola branca de colégio pensando que vai colar. Não. É cola de biscuit. Você tem que ler se está escrito biscuit ou uma, nem vem escrito biscuit. Vem escrito cola para artesanato. Entendeu? Então, e aí você pergunta assim para mim. Ai, Joana, eu não sei comprar. Não sei. Não sei como é que eu falo a medida. Gente, a primeira vez que eu comprei, eu tinha uma tampa. Entendeu? Mas se eu não tivesse a tampa, eu também, porque eu tive vários outros potes, que eu não tinha a tampa para medir. Então, o que eu fiz? Eu medi na boca. Se você tem uma tampa de ferro, você vai medir, ó, daqui do zero, você vai ver que essa tampa tem 11 centímetros. Então, você vai botar lá, Juliana, eu quero tantas tampas de 11 centímetros, né? Aí, eu não tenho a tampa para medir. Eu só tenho o pote. Ah, eu queria usar ele, mas eu não tenho tampa. O pote de azeitona. O que eu faço? Coloco a fita aqui, olha, do zero. E eu sei que ele tem 6 centímetros. Entendeu? 6 centímetros. Juliana, o meu pote tem 6 centímetros de boca. Ela vai mandar certinha a tampa para você. Essa tampa aqui, ó. Tem... Deixa eu ver se cabe aqui essa. Ó, certinho. Tá vendo? 6 centímetros. Aí, ó, certinho, 6 centímetros. Tá vendo? E couve certinho. Então, você vai sempre tirar a medida e vai mandar para ela. Eu quero tantas tampas. Entendeu? E ela vai saber certinho a medida. Ó, essa. Essa tem 5 centímetros. Tá? Para vidrinhos pequenos. Então, é assim que se mede. Joana, como que... Como que faz com o correio? O correio, gente, qualquer encomenda que você colocar, ele conta a partir de 1 quilo. Se você botar 300 gramas no correio, você vai pagar 1 quilo. Porque é a partir de 1 quilo. Entendeu? Então, se você pedir 1 quilo de tampa, vai dar umas 60 tampas variadas. Mas 60 tampas. O frete aqui para a minha casa, por exemplo, dá 50 reais. 55. Mas eu ganhei 60 tampas, né? E o frete foi 55. Com um porte grande e um pequeno, eu já tiro o meu frete. Então, vai sobrar quantas tampas? 58 tampas. Então, as 58 tampas vai ser lucro para você vender. Você tirou o seu frete com duas tampas, dois potes. Sobrou 58 potes. Onde você vai ter o seu lucro de 58 potes. Então, você não sai perdendo. E outra coisa, você sai ganhando. Porque aí vai ter mais, como se diz, mais clientes para vocês, né? Porque a pessoa é agradando o seu cliente. Com certeza, ela vai voltar a comprar. Entendeu? Então, é isso. Então, nós falamos do nosso molde, do Denise Universo Artes. Falamos do nosso... As nossas tampas Juliana, né? Juliana Silva. Nossas tampas. Falamos também da... Dos acessórios, né? Do Leandro Vieira. Que ele é a loja que tem tudo para biscuit também, tá? E também nós temos os olhos da Uli Braga. Que nós usamos aqui. Esse aqui, os olhos da Uli Braga. Que tem... Deixa eu pegar aqui pra você. Gente, tem vários modelos. Vários modelos. De tudo. Tem vários modelos. Olha. Tem a Flix pra vocês botarem super amigos. Entendeu? Olha. LOL. Panda. Tem tudo que você imagina. Então, é isso, meninas. Eu vim dar uma dica pra vocês. De como fazer lembrancinhas rápidas, né? Rápidas e práticas. Olha. E também como você adquirir o seu material de primeira. Beijo pra vocês. E... Bem vídeo aí, tá gente? Aguarde. Essa foi só uma dica. Tchau. 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 Tchau.